Portugal Fiquei orgulhosa quando soube que podia aderir com o meu trabalho ao Portugal Souza. Quero preservar a nossa cultura, tenho ajudado a divulgar e a promover em Portugal e no mundo. Estamos correndo na Lazíria junto ao Tejo, ceifar ceifando o trigo nos campos do Alentejo. Vem ouvir cantar o fado... Aderei ao seu Portugal sou eu, porque através do meu trabalho como fadista valorizo o que é português e quero contribuir para o reconhecimento da marca Portugal Sou Eu. Saudade Anda, vem comigo beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Anda, vem comigo beber vinho novo e levas contigo Portugal e povo. Portugal somos todos nós. Portugal é cada um de nós. Portugal sou eu. Portugal é cada um de nós. Portugal éager sobre favorito wentre. Obrigado.